Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje o leste de Minas Gerais de pernas para o ar. Na cidade de Periquito, um quartel da polícia militar foi atacado por pessoas envolvidas no submundo do crime. A rede elétrica foi queimada e uma viatura novinha torrou na garagem. Equipes da PM cercaram o local por terra e pelo ar. O homicídio em Coronel Fabriciano. Os assassinos invadiram um imóvel e mataram a tiros um homem de 39 anos. Ele ficou encurralado dentro do quarto da casa. Já em Caratinga, mais uma cena lamentável da violência desenfreada. Um rapaz de 19 anos foi assassinado dentro de um bar. E tem novidade desse crime, hein? A gente vai falar aqui no MG Record. E no futebol, o clube atlético patrocinense joga a toalha e não vai mais disputar o triangular da morte. A terra vai tremer no jogo entre Democrata e Patinga. Em Governador Valadares, quem vai representar o Leste Mineiro no módulo 1 do Campeonato Mineiro de 2025? Os bastidores quente da notícia, agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.